Bom dia, mundo! Hoje é terça-feira, 29 de março de 2016. Você gosta de cinema? Pois é, a Companhia Filarmônica de São Paulo traz a Belo Horizonte um musical inspirado em clássicos da sétima arte. Trilhas sonoras de grandes produções cinematográficas serão revisitadas pela Companhia Filarmônica no domingo 3 de abril no Teatro Bradesco, que fica na Rua da Bahia, 2244, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. O espetáculo A Música do Cinema Segundo a Companhia Filarmônica tem como propósito reunir as mais belas canções de filmes inesquecíveis e, para isso, passará por diversos gêneros cinematográficos. Entre as trilhas escolhidas estão Psicose, Perfume de Mulher e O Vento Levou, A Noviça Rebelde, Perdidos na Noite, Uma Mulher para Dois e Diários de Motocicleta, entre outros. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Belo Horizonte e região metropolitana. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. O sol aparece entre nuvens durante todo o dia, mas não há previsão de chuvas. E antes de encerrar esta edição, o Bom Dia Mundo e a WebTV Sousa têm um presente para você. Quer ganhar um DVD de Henrique Juliano? Pois é, a gente falou aqui do programa hoje sobre trilhas de cinema e tudo mais, nada melhor do que um DVD para comemorar isso aí. Então, Henrique e Juliano estarão no próximo sábado, junto com Zé Neto e Cristiano, lá no Espaço Só Marcas, no aquecimento do Festival Brasil Sertanejo. E você pode ganhar um DVD a partir de agora, dessa grande dupla aí. Para participar é muito fácil. O DVD, o nome do DVD, do CD de Henrique Juliano, é Novas Histórias. Para concorrer a um DVD da dupla, basta mandar um e-mail para webtvsousa.com contando uma história da sua vida. Pode ser uma história engraçada, uma história de superação. A história mais bem contada ganha o DVD da dupla. Mas corra, você só tem até as 18 horas de hoje para participar. O resultado sai amanhã, aqui no Bom Dia Mundo. Por enquanto é só. O Bom Dia Mundo volta amanhã. Até mais. O Bom Dia Mundo volta amanhã. O Bom Dia Mundo volta amanhã.